Fala meu querido amigo, beleza? O meu nome é Isaac aqui do canal Cachorro Melhor e hoje eu estarei ensinando para você a como fazer o seu cachorro parar de comer a comida do seu gato muita gente tem passado por esses problemas e comentado, me mandado e-mail pedindo pra mim gravar um vídeo sobre isso e hoje eu estarei respondendo aqui pra vocês antes de começar o vídeo eu gostaria que você desse seu gostei se você for novo no canal se inscreve aí e ative as notificações do vídeo pra você ficar atento às próximas novidades que eu postarei aqui no canal, beleza? e se você deseja o treinamento completo de como adestrar um cachorro acesse o primeiro link na descrição do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? então, sem mais delongas, vamos lá para o vídeo primeira dica, surpreenda seu cachorro quando ele estiver comendo a comida de seu gato e digo comando básico, cachorro mal outra ideia para usar em conjunto com esse comando é ter uma garrafa de água em spray em mãos uma ou duas espiadas devem ser eficientes para parar o cachorro certifique-se de usar esse método imediatamente enquanto o cachorro rouba a comida esperar muito para corrigir verbalmente o comportamento dele poderá confundi-lo pois ele provavelmente esquecerá o crime que cometeu segundo, se puder, mova a comida do gato para um local de fácil alcance para ele mas que seja escondido do cachorro colocar a comida do gato no local de fuga fácil exemplo, lavandeira, dispensa com um portão pequeno, padrão ajudará a manter o cachorro longe se seu gato não consegue pular você pode colocar a comida numa prateleira baixa onde o cachorro não alcance, mas o felino sim terceira dica alimente os dois animais na mesma hora do dia e retire as duas tigelas assim que eles terminarem mantenha um horário para que eles não procurem comida depois isso eliminará a irritação da situação entretanto os gatos não costumam comer tudo de uma vez eles preferem pequenas refeições durante o dia quarta dica cole uma etiqueta sem fio na coleira de cada animal e o dispositivo wireless whiskers manterá o cachorro e outros animais indesejados longe vou passar aqui umas dicas pegue uma caixa de papelão grande o bastante para o prato de comida do gato com espaço para o bichinho também corte uma abertura na lateral da caixa para o gato passar e que não permita que o cachorro alcance a tigela isso pode não funcionar com um cachorro que goste de roer as coisas mas vale a pena tentar, não é verdade? independente de como você alimenta seus bichos de estimação, alimentação livre ou com horário certifique-se de sempre deixar a água limpa à disposição seu bichinho pode esperar horas pela comida mas ele precisa de água frequentemente durante todo o dia, beleza? e tente colocar a comida do gato no local mais alto como uma área especial da bancada onde seu gato pule mais o cachorro não alcance, beleza? então é isso, essa é só a dica de hoje se você ficou com qualquer dúvida pode deixar aí nos comentários que eu estarei respondendo o mais rápido possível se você for novo no canal, se inscreve aí e ativa as notificações para você ficar atento às próximas novidades do vídeo se você gostou do vídeo, deixe aí o seu gostei assim você vai estar me estimulando a fazer mais vídeos como este, beleza? e se você deseja um treinamento completo de como adestrar o seu cachorro de como deixar o seu cachorro extraordinário seu cachorro que vai fazer inveja para os seus vizinhos acesse o primeiro link na descrição do vídeo que eu tenho certeza que você vai gostar muito, beleza? então é isso, falou, fui!